Hoje de manhã, um homem foi encontrado morto com um tiro no peito e a calça arriada. Ele foi até o local. Wagner Relâmpago, na tela. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Relógio do Sol Parque da Cidade de Brasília. Por volta de 6h40 da manhã, os vigilantes chegaram nessa localidade e quando passavam pela pista, avistaram ali, próximo àquela árvore grande, frondosa ali na frente, uma pessoa deitada no chão. Foram até o local e quando chegaram próximo, confirmaram que essa pessoa estava sem vida. Por volta das 7h, quando nos assumiu o plantão, a gente estava fazendo uma ronda, até paramos, conheci o corpo já no solo. Fizemos contato com a polícia militar e está aí o desfecho. Pelo que vocês presenciaram, pela aproximação que vocês fizeram, havia sinais de violência, sangue, alguma coisa? Olha, a gente deu para ver o Nuno, que estava com as calças arriadas e bastante sangrando. Essa área aqui do Parque da Cidade geralmente é usada por homossexuais que fazem os seus encontros aqui, batem seu papo, conversam com os amigos, se reúnem, às vezes até para confraternizações e também por usuários de drogas. Às vezes, bandidos, aproveitadores marginais, se aproveitam dessa condição para cometerem seus crimes aqui na área. Aqui, bem próximo de onde a vítima caiu, ficou um boné. O pessoal da primeira DP que chegou aqui disse que tem uma marca de caminhada, mais ou menos ali de onde está o boné, até próximo a essa área aqui, onde o pessoal faz educação física, onde o pessoal malha. E logo depois, a vítima ou foi arrastada ou se arrastou até o local onde ela ficou. A vítima é um elemento forte, tudo indica que seja homossexual e quando da realização da perícia, um disparo de arma de fogo na região do tórax, próximo ao coração. Com a vítima, foi encontrado um celular que estava no bolso da calça dele e também as chaves de um carro. Os policiais estão olhando os estacionamentos para ver se localizam esse carro. Documentos, carteira, não foram encontradas com essa vítima. Então, tudo leva a crer que ela pode ter sido vítima de um latrocínio. Provavelmente estava aqui, curtindo, passeando ou até mesmo em um encontro e acabou sendo surpreendida e morta. Déf alerta, notícia na velocidade certa.